E hoje eu vou deixar pra vocês seis músicas do Fernando Mendes na mesma batida. Com certeza só música muito conhecida, olha só, desconhecida, cadeira de roda. Eu quero dizer que te amo numa canção de recordações, tá? E as outras duas estão aqui que eu vou colocar. Uma batida só pra você tocar essas músicas bonitas, tá bom? Bom, isso é uma maneira de facilitar pra você começar a perceber, você começar a diferenciar uma batida da outra e tudo. Então o que eu faço? Eu seleciono seis músicas na mesma batida, porque minha intenção é fazer um videoaula pra você com essa batida e você já vai saber aqui no mínimo seis músicas muito conhecidas que você pode tocar ou mesmo treinar com elas, tá? Agora aqui, ó, na minha descrição você pode comprar todos os meus cursos no cartão de crédito. Se você comprar quatro cursos, você ganha duas pastas de músicas cifradas com vídeo de batida e campo harmônico. Cada pasta com trinta músicas. Se comprar os três cursos, ganha uma pasta. Se você vir aqui no zap pra comprar o curso zero ou o curso um ou dois, que é cinquenta batidas em shape de escala petatônica ou o curso três, eu vou te mandar todas as informações também sobre as pastas, tá? As pastas é isso aqui, ó. Quando você... eu te mando uma lista com sessenta e quatro nomes, cada nome tem trinta músicas, cada nome é uma pasta dessa. Quando você baixa ela, ela fica assim. Não sei se vai dar direito pro cartão reflexo, mas dá de ter uma noção. Bom, aí é seu repertório. Isso aqui não é curso, é repertório. O curso te ensina a tocar de ouvido e esse teu repertório vai impulsionar a tua aprendizagem, porque você tá aí estudando no curso. O que você vê no curso, você aplica nessas pastas com as músicas que você gosta, tá? Então isso é fácil. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Se quiser ser membro pagando 20 reais por mês, você vai aprender comigo por live no grupo de membros. Se quiser pagar mensalidade no zap, eu tenho um grupo no zap onde eu ensino também essas aulas facilitadas, simplificadas, sem muita harmonia, sem muita teoria, porque eu não vou profissionalizar você. Vou dividir o que sei com você, tá bom? Bom, essas músicas aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Fazer um pouco de cada um para o vídeo não ficar muito grande, olha só. Uma partida só. Uma tarde tão linda de sol. Ela me apareceu Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz professava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor De alguém Esse que ouviu a palavra Carinho Seu rio Que não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza A ouvir Quantas coisas que a vida oferece Que a gente parece Sem querer Depois de tudo Depois de tudo te ouvir Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Bom Com essa batidinha simples Você pode Você vai longe Sentada na porta Em uma cadeira De rodas Ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena Naquele instante Solia pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu esperei Mas não tive coragem Bastante pra me decidir Que não me falei Meu grande amor Agora por onde ela anda Eu descei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Com aquela menina E sua Cadê-la de rodas Tudo eu daria Pra ver novamente Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim Que é em pleno deserto Toda vez Toda vez Estou atento De falar Não contei Minha emoção Eu coloquei esse Sol sustenido No lugar do Sustenido Diminuto Aqui ó Aqui ó Eu queria dizer Que te amo Numa canção Toda vez que eu tento Aí vem aqui ó Tá vendo ó Eu não quis Coloquei ó Desci aqui Eu queria dizer Que te amo Numa canção Por isso que você escutou Você viu que suou diferente Porque o acorde diminuto Sol diminuto sustenido É pra ser puxado É pra ser batido E como eu tava batendo Eu coloquei o sol sustenido Desci pro faio Ficou aquele somzão Meio diferente Você ouviu Agora mais uma Na mesma batida Olhando a chuva Que é tão fria Olhando a chuva Que é tão fria Meu recorto E um dia Tudo acabou Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você levou Levou a minha vida inteira Tive a dor por companheira Sufri demais Eu tô vivendo De saudade Dessa tal felicidade Gostaria De saber Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Outra música linda Sucesso com Fernando Mendes Composição do José Augusto E outros aqui Parceria Então gente São músicas lindas Há outro que você pode tocar Na mesma Fui numa festa Outro dia E te encontrei A dançar Namoradinha Infância Sonho Da beira do mar Você me olhou De repente Fingi que tinha esquecido Você me olhou Sem graça Me apresentou ao marido E o resto da noite Dançou pra valer Teus olhos me olhavam Fingiam não ver No canto eu fiquei Entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor Pode ser aqui também Muito triste Se encontrava só Sua imagem Válida Jeito para Tendo peito aberto Um caminho incerto Um sofrer sem lastimar Um sorriso em pranto Come comando Do seu corpo Bom Deu pra você ver aí Que nessa batida Dá pra ir longe Então é isso A intenção aqui é essa Se inscreve e compartilha Nosso vídeo Muito obrigado Valeu